Paralícias são a tocha de trem Essa praça aqui é a Praça Imperador Carlos V Vamos ver a Reina Sofia Vamos ver Você não segurou? Já tem suspensos? Que lindo Esta é a Cale del Prado Linda rua de aborazardo Feia, ui! Essa aqui é a entrada do Jardim Rotônia Em frente é o Museu de Prado A lateral do museu Aqui só tem que ficar com o Prado É porque eu peguei Olha o barulho das marcatas Olha que bonito Lindo, olha só Essa é a outra lateral do museu Entramos aqui no Museu do Prado Nada de escultura? Não Só ele Não sei de tabela de Portugal Uma obra petiziana E ele tá sem a parreira Não, ele tá sem a parreira Não, ele tá sem a parreira Tô vendo o seu tirando Sem a ave Saímos do Museu do Prado Saímos do Museu do Prado Estamos caminhando aqui na Cale Prado Palha do Prado Sentida a Praça Ciberg É, mas é só isso aqui mesmo É, mas é só isso aqui mesmo A noite deve ficar muito lindo isso aqui iluminado A noite deve ficar muito lindo isso aqui iluminado Estamos em Lá 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 Zateu Toru Aqui ainda tem torada Hoje tem Tem até banquinho de almofada que eles dão ali Tem até Tchau, tchau. Praça de touros. Praça de touros, muito bem. 1929. É, filha? Eu.